Beleza Joga Não vai dar, vamos ter que entrar Vou jogar o kit médico aqui e eu vou entrar Beleza, tá a cobertura hein Eu vou entrar, eu vou entrar Sai da porta Sai da porta Quero comprar a sua dog tag Camisa Caneca ou chaveiro Personalizável do jeito que você quer Então faça sua dog tag com quem entende Dog tag clan, link na descrição Fala piratas, aqui quem fala com vocês é o Rafael do canal Pirata Play E hoje galera estou trazendo para vocês mais uma Gameplay Battlefield Jogando aqui na Fluidzone uma conquista E eu caí num lugar ruim pra caramba Eu já pulei do paraquedas Porque, né, né Eu ia morrer, então eu falei, vou pular Então eu pulei, eu vou pegar esse cara na RPGsada Se eu conseguir Vem aqui Ó, 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 ó Eita nóis Peguei um, peguei um Cadê o outro aqui da RPGsada sinistra Olha lá, ah, desgrama Deixa não, deixa não Sobe aí, sobe aí Jogar granadinha que vai explodir Ai, ele tá ali, ele tá ali Olha lá Eu só vou oito balas Isso aqui não é Rainbow Six não, mano Oito balas aqui não faz milagre Ele desceu Ele tá em algum lugar da morte aqui Cadê, cadê Não sei, deixa ele pra lá Vou procurar onde tá agora o cara Que eu ia matar Cadê o helicópterozinho da morte Ixi, olha aquilo ali Olha aquilo ali Olha isso aí Eita nóis, parece eu Tá tudo bem pra caramba aqui Vamos lá, vamos pegar ali Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ah, mano, por que? Ah, velho Vai morrer Aí, pelo menos destruí Mano, comigo Dá tudo errado, cara Por quê? Por que dá tudo errado? Se fosse eu no helicóptero Eu com certeza teria morrido Todo mundo viu Que eu acertei o helicóptero Mas não O que que o jogo faz? Simplesmente Desabilita o infeliz Nossa Mas tá valendo Porque eu matei o infeliz ali Beleza Já que tinha dado tudo errado Eu vim aqui Olha aí, ó 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 Sobe, sobe Pega a voa Levanta a voa Levanta a voa Ah, esquentou Desgrama Infeliz Essa arma Desgrama Mas eu vou Ó, ó lá, ó Ó lá, ó Ó lá, ó Três Três, cara Volta Ai O cara tinha se jogado, rapaz Eu não tinha visto Decoala aí Decoala bonito Ai, 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 ai Gostaram? Beleza Spawnei com o meu amigo aqui Junto na morte aqui Vamos morrer junto Vamos morrer junto Tem um cara que vem por cima E outro vai vir por baixo Vamos vir aqui, ó Pela escadinha Ó, por quê? A escadinha Olha só, rapaz do céu Se eu não fosse engenheiro Ó lá, ó Vai morrer Ah, RPG Exato Caramba, mano Não morreu Infeliz Vou te pegar na pistola Pra você aprender Toma Pega aí Morre aí Ó lá, ó Ó lá, ó Um, dois Um, dois Ó lá, ó Ó que maravilha Agora a gente pega aqui Esse negócio Vem dando reparada No tônico sinistro Até ele sair Uma hora ele vai sair Por que você destruiu? Ele era meu Seu cavalo Inteliz Inteliz Olha só Eu vou vir aqui Com tudo Vou passar ali, ó Pra metalhadora Eita Eita Preula Putz acidente Meu Deus Putz grila, mano Que acidente Das tretoves Vem, helicóptero Vem, vem, vem Olha como que entra Aqui é o cara do bop, mano Putz grila Sobe não, velho Não, sobe sim Sobe, 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 sobe Ai, velho Que que é isso? Que que é isso? Se ferrou Vamos vir aqui Olha só Vamos pegar isso aqui Vamos ficar aqui Agora a gente simplesmente Fica aqui Tá da hora Esse negócio Nossa Nossa, velho Que bonito, cara Eita Da onde? Da onde? Lá, 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 lá Atira, 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 atira Arregaça ele Estoura ele Detona esse cara aí Olha, ele saiu, hein Ele saiu Eita Sai, sai, sai também Ai, 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 ai Repara Repara, vem Eu sou o reparador Olha o que tá escrito aí Rescue Filha da mãe Filha da mãe Eu vou encontrar esse infeliz Errou Nossa, mano Eu sei lá O que eu quis fazer aí, galera Ó Mas agora eu vou fazer, ó Ó, ó, ó Errou Mano, velho Mano, velho Esse jogo tá trolando, cara Ó lá, ó Vou acertar Não, não vou Tá muito distante Vamos lá Eu preciso Eu preciso Encontrar alguém Onde que eu vou encontrar alguém? Ai, meu Deus Tá acabando a partida Ó lá, ó Ó, lá embaixo Lá embaixo, ó Ó lá, ó Ó o tiro Ó o tiro Nossa Vamos pegar mais um aqui Pera aí Pera aí Eu vou pegar mais um aqui, ó Tem mais dois aqui Vamos lá Ó lá, ó 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 Ih, errei, errei, errei Errei bonito, hein Vamos lá Não tem problema, não Tá tudo maravilhoso Ih, tão pegando a B Ih, tem alguém ali, ó Ó lá, ó Ó, ó, ó Ó, ó Olha como você se vira um agente secreto da NASA Caramba, mano Ah, mano Roubaram até o fim Ah, mano Putz grila Mas não tem problema Eu vou dominar isso aqui Eu tô feliz pra caramba E aí, pessoal Toma Toma Eita Eita, parou Parou Ó, ó, ó Cadê? Onde que tá esse infeliz? Eu vou dar um RPG na ele Cadê? Eu vou... Deixa comigo Cadê? Ó, 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 ó Errou! Cara, esse jogo tá me trolando, cara Putz grila Putz grila Vamos Ele vai voltar pra me matar Ele vai voltar pra me matar Eu não vou deixar Ó, isso é infeliz Olha, mano Deu um tiro em alguém, hein Pegou o Hit Michael aqui Que traga mais Que traga mais Olha, bala Falta munição Falta munição Exponei aqui, ó Exponei Eita, nóis Sobe aqui Sobe, 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 sobe Verifica a área Aê, não tem ninguém Vamos pegar aqui a metralha Metralha Aê Opa Tem sim, tem sim Não tem problema Sabe o que eu vou fazer? Vocês conhecem o kamikaze da morte? Então É o kamikaze da morte Alguém me explica isso aí Ó lá, ó Ó lá, ó Ó lá, ó Ó lá, ó E aí, errou Errou Ah Tinha outro ali, velho Caraca, mano Eu tô meio sustento A toa aqui, galera Olha aí, ó Pra você que é uma fria Eu já tô desesperado Eita, nóis Morre aí Ai Me para Que desgama Eu me perdi Ele, vou acertar ele Dessa distância Errou Errei Droga Ah, não vou conseguir mais comprar Ah, vou, 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 vou Ó, ó, ó Vixe, mano As RPGsada da morte aqui É Opa, pera aí Escutei uns barulhos aqui Fiquei com medo agora, hein Vamos lá Ai, tiro Da onde? Ai Tiro da onde? Não sei Eu não sei Vamos lá Tá reparto aqui Reparto pra quê? Esse animal Olha ali, olha ali, ó Beleza Pegaram o cara ali Eu vou pegar mais um Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Ai, eu tô tomando tiro Da onde tá vindo esse atiro Caramba Putskrila Eu desisto Bem, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Por favor, não deixem Dá o joinha Por favor Dá o joinha, hein Vai, ajuda nós, hein Dá o joinha de vocês Favorito Se inscrevam no canal Se inscrevam no nosso vídeo Compartilhem esse vídeo Nas redes sociais E curta a nossa página Lá no Facebook Galera, é isso Valeu Até mais E fui Galera, eu tenho aqui Que anunciar para vocês As mudanças do canal Sim, vocês já viram aí O canal Tendo mudanças Grandes, pequenas Médias De todos os tamanhos possíveis E eu corri Isso nunca muda no canal Mas enfim Uma das mudanças Até mais Obrigado.